Girando no túnel do tempo e fazendo você viajar saudade. Quero te encontrar numa noite de voar No bar do parque para o velho mar o gal Sentindo o mesmo cheiro de amor no ar Me enquadra no zoo Do teu olhar A sobrevivência marcando presença Na ausência desta solidão Vou ser calada no meio da multidão Tento falar Todos escondidos nos pecados de adão Tento falar Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sonhos contidos Dos mercados de adão Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tudo que na vida eu fiz foi pensando em você Te amo Te amo Tudo que na vida eu fiz foi pensando em você Te amo Te amo Hoje a saudade me mata a todo momento A tua ausência machuca o meu coração Sem você minha vida já não tem mais sentido Os bons momentos de vivos ficaram na recordação São marcas de um tempo perdido, de uma paixão Os bons momentos vividos ficaram na recordação São marcas de um tempo perdido, de uma paixão Tudo que na vida eu fiz foi pensando em você Te amo Te amo Tudo que na vida eu fiz foi pensando em você Te amo Te amo Hoje a saudade me mata a todo momento A tua ausência machuca o meu coração Sem você minha vida já não tem mais sentido Os bons momentos vividos ficaram na recordação São marcas de um tempo perdido, de uma paixão Os bons momentos vividos ficaram na recordação São marcas de um tempo perdido, de uma paixão São marcas de um tempo perdido, de uma paixão Saudade 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 Eu gosto tanto dessas nossas aventuras Maluquices e loucuras Na procura do sabor Rola de tudo, toda vez que a gente deita Nós sabemos a receita Das delícias do amor A gente curte, toma banho de champanhe Entre nós não há quem ganha Nosso jogo é 10 a 10 De qualquer jeito, a qualquer hora Eu acho lindo, nosso amor se refletindo Nos espelhos dos motéis E o nosso amor invade a madrugada Paixão gostosa e desavergonhada Se é bom agora então, pra que depois? São doces as loucuras de nós dois A gente faz incríveis brincadeiras São tantas emoções a noite inteira E quando vai dormir, não tem talvez No sonho faz amor mais uma vez Não há no mundo outro amor assim Adoro quando você dá pra mim Carinhos que me fazem viajar Subir pelas paredes, levitar Na cama somos doces animais Estamos nos querendo sempre mais Não temos mais limites pra fazer Coisas do prazer Eu gosto tanto dessas nossas aventuras Maluquices e loucuras Na procura do sabor Rola de tudo, toda vez que a gente deita Nós sabemos a receita Das delícias do amor A gente curte, toma banho de champanhe Entre nós não há quem ganhe Nosso jogo é 10 a 10 De qualquer jeito, a qualquer hora eu acho lindo Nosso amor se refletindo nos espelhos dos motéis E o nosso amor invade a madrugada Paixão gostosa e desavergonhada Se é bom agora então, pra que depois? São doces as loucuras de nós dois A gente faz incríveis brincadeiras São tantas emoções a noite inteira E quando vai dormir, não tem talvez No sonho faz amor mais uma vez Não há no mundo outro amor assim Eu adoro quando você dá pra mim Carinhos que me fazem viajar Subir pelas paredes, levitar Na cama somos doces animais Estamos nos querendo sempre mais Não temos mais limites pra fazer Coisas do prazer Saudade DJ Júnior Saudade DJ Júnior Saudade Por onde eu passo Que são de saudades As canções que eu faço Podem até dizer Que sem você não sei viver Mas vou brigar Se alguém falar mal de você Se de madrugada Eu passo correndo Eu passo correndo Logo comentam Que eu estou sofrendo Podem até dizer Podem até dizer Que sem você não sei viver Mas vou brigar Se alguém falar mal de você Se agora eu estou sozinho E se você me esqueceu E se você me esqueceu Ninguém tem nada com isso A vida é minha Quem sofre sou eu Eu vou me embora daqui Mas aonde eu chegar Quem souber minha história Para os outros vão contar Brigo com o mundo Enfrento tudo Enquanto eu viver Mas vou brigar Mas vou brigar Se alguém falar mal de você Se agora eu estou sozinho E se você me esqueceu Ninguém tem nada com isso Ninguém tem nada com isso A vida é minha Quem sofre sou eu Vou me embora daqui Mas aonde eu chegar Quem souber minha história Para os outros vão contar Brigo com o mundo Enfrento tudo Enquanto eu viver Mas vou brigar Se alguém falar mal de você Mas vou brigar Se alguém falar mal de você Mas vou brigar Se alguém falar mal de você DJ Júnior Saudade Saudade Quando eu digo sim Ela diz que não Ela diz que não me ama E que nunca vai dar O seu coração Quando eu digo não Ela diz que sim Ela diz que me detesta E que vai viver Sempre longe de mim E por falar em viver Como é que eu posso Viver longe dela Se estou apaixonado Estou alucinado Maluco por ela E por falar em viver E por falar em viver Como é que eu posso Eu posso viver longe dela Estou apaixonado Estou alucinado Maluco por ela Maluco por ela Amor Maluco por ela Quem é警 Hora de você E por falar em vida Meu Deus have a ideia Uma man~~ O seu coração Quando eu digo não Ela diz que sim Ela diz que me detesta e que vai viver Sempre longe de mim E por falar em viver Como é que eu posso viver longe dela? Se estou apaixonado, estou alucinado Maluco por ela E por falar em viver Como é que eu posso viver longe dela? Se estou apaixonado, estou alucinado Maluco por ela Ah, oh namoro Minha, minha, minha Minha, minha Te amo, te amo Saudade 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 É saudade Aquele beijo que eu te dei Eu juro não vou esquecer E na lembrança guardarei Com saudades de você Aquele beijo que eu te dei Eu juro não vou esquecer E na lembrança guardarei Com saudades de você Minha linda Minha linda sereia Eu te espero aqui na areia Olhando as ondas do mar Olhando as ondas do mar Minha linda sereia Eu te espero aqui na areia Olhando as ondas do mar Olhando as ondas do mar Aquele beijo que eu te dei Eu juro não vou esquecer Eu juro não vou esquecer E na lembrança guardarei Com saudades de você Aquele beijo que eu te dei Eu juro não vou esquecer E na lembrança guardarei Com saudades de você Com saudades de você Minha linda sereia Eu te espero aqui na areia Olhando as ondas do mar Olhando as ondas do mar Minha linda sereia Eu te espero aqui na areia Olhando as ondas do mar Olhando as ondas do mar Minha linda sereia Eu te espero aqui na areia Olhando as ondas do mar Olhando as ondas do mar Olhando as ondas do mar Meu amor, você chegou Já me contou Na hora de vaguidade Meu amor, pode entrar Pode sentar Pois vamos já começar Pode vir, meu bem, no seu corpo Hoje o que vim tá enrolar é bom Na minha novela você é Atriz principal Na minha novela você é Atriz principal Meu amor, você chegou Já me contou Na hora de vaguidade Meu amor, pode entrar Pode sentar Pois vamos já começar Pode vir, meu bem, no seu corpo Hoje o que vim tá enrolar é bom Na minha novela você é Atriz principal Na minha novela você é Atriz principal Meu amor, você chegou Já me contou Na hora de vaguidade Meu amor, pode entrar Pode sentar Pois vamos já começar Pode vir, meu bem, no seu corpo Hoje o que vim tá enrolar é bom Na minha novela você é Atriz principal Na minha novela você é Atriz principal Na minha novela você é a vez principal Saudade! Faz tempo que eu não vejo mais você Só queria saber se estás feliz Eu nunca aqui pensei em te perder Mas é que a gente era jovem demais A gente brigou E eu te perdi O tempo passou Mas não te esqueci Você foi o meu primeiro amor 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 Saudade Faz tempo que eu não vejo mais você Só queria saber se estás feliz Eu nunca aqui pensei em te perder Mas é que a gente era jovem demais A gente brigou E eu te perdi O tempo passou Mas não te esqueci Saudade Você foi o meu primeiro amor Você foi o meu primeiro amor Saudade não tem idade Um show de passado Tecnologia digital na saudade É aqui No programa de hoje eu atendo com muito amor A cartinha romântica que uma ouvinte mandou Manchada pelo seu batom onde ela beijou Como se fosse na boca desse louco Se você estiver me ouvindo agora Ligo dizendo onde é que você mora Sinceramente eu preciso conhecer Essa ouvinte que tanto me faz sofrer Ela disse que me ama tanto e eu não lhe conheço As cartas que ela me manda não tem endereço Você chamou minha atenção desde o começo Acabe com esse mistério se não me enlouqueço Se você estiver me ouvindo agora Ligo dizendo onde é que você mora Sinceramente eu preciso conhecer Saudade Essa ouvinte que tanto me faz sofrer As músicas que no passado foram sucesso E hoje pura recordação Se você estiver me ouvindo agora Ligo dizendo onde é que você mora Sinceramente eu preciso conhecer Saudade Me deixe, 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 deixe Que ainda me amas Que vai fazer muito feliz o meu coração Não, 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 não quero te ver assim Só quero que aonde estejas te lembres de mim Porque nosso amor foi tão lindo quando começou E agora eu não consigo sentir teu calor Eu te amo Eu te amo Só porque Eu te amo Meu grande amor Diz, diz, diz Que ainda me amas E vai fazer muito feliz O meu coração Não, não, não Não quero te ver assim Só quero que aonde estejas Lembres de mim Porque nosso amor foi tão lindo Quando começou E agora eu não consigo sentir teu calor Saudade Eu te amo Eu te amo Só porque Eu te amo Meu grande amor Eu te amo Eu te amo Só porque Agora, diz Segura que lá vai saudade Meu grande amor Fazendo um show Perfeito Na saudade Venha meu benzinho Venha por favor Me dá teu carinho Vem matar a minha dor Vem matar a minha dor Só sei que te amo Só sei que te quero Por isso te chamo Por isso te espero Por isso te espero Por isso te espero Só sei que te amo Só sei que te amo Por isso te amo Por isso te espero Saudade Saudade é pra recordar Por isso te espero Por isso te espero Nunca mais Nunca mais vou magoar seu coração Amor 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 Eu vim pedir o seu perdão Nunca mais vou magoar seu coração Sei que te amo Sei que errei Quando falei Aquilo que eu não devia Agora que descobri Peço perdão Pois você não merecia Sei que errei Quando falei Aquilo que eu não devia Agora que descobri Peço perdão Pois você não merecia Pois você não merecia Sei que errei Sei que errei Quando falei Aquilo que eu não devia Agora que descobri Pra cima, garoto Ela partiu E não vai mais voltar Pra mim Eu sinto a falta Que esse amor me faz Talvez me esqueceu Ou algo assim Se você voltasse Não ia resistir Desde o dia que foi Eu não tenho ninguém Minha vida Minha vida é só tristeza Ai, sempre Eu preciso de você Volte pra mim Ah, meu amor Eu não vivo assim Eu preciso de você Volte pra mim Ah, meu amor Eu não vivo assim Ela partiu E não vai mais voltar Pra mim Eu sinto a falta Eu sinto a falta Que esse amor me faz Talvez me esqueceu Ou algo assim Se você voltasse Não ia resistir Desde o dia que foi Desde o dia que foi Eu não tenho ninguém Eu não tenho ninguém Minha vida é só tristeza Ai, sempre Eu preciso de você Eu preciso de você Volte pra mim A meu amor Eu não vivo assim Eu preciso de você Eu preciso de você Volte pra mim Saudade 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 Eu não vivo assim Espere chegar um novo dia A noite está linda pra você ficar Curtindo comigo em pleno luar Este amor tão bonito que me faz delirar Pra mim você é tudo que eu sempre fiz Um pedacinho do mundo onde eu fico feliz Seu beijo doce tem sabor de mel Seus olhos brilham como as estrelas no céu Te amo meu bem, você é a minha vida Eu lhe peço amor pra não me deixar Espere chegar um novo dia A noite está linda pra você ficar Curtindo comigo em pleno luar Este amor tão bonito que me faz delirar Pra mim você é tudo que eu sempre quis Um pedacinho do mundo onde eu fico feliz Seu beijo doce tem sabor de mel Seus olhos brilham como as estrelas no céu Te amo meu bem, você é a minha vida Eu lhe peço amor pra não me deixar Te amo meu bem, você é a minha vida Eu lhe peço amor pra não me deixar Te amo meu bem, você é a minha vida Se você quiser voltar pra mim Vou te perdoar o que me fez Mas tem que jurar que não vai mais brigar comigo Nem vai me deixar mais uma vez O meu coração está ferido Já cansou de tanta brincadeira Se quiser voltar pode enxergar que a casa é sua Mas tem que ficar a vida inteira Sem teu carinho Vou sofrer sozinho Vou morrer A solidão está doendo em mim Sem teu carinho Vou sofrer sozinho Vou morrer Pela última vez Volte pra mim Oh, oh Sem teu carinho Sem teu carinho Sem teu carinho Vou sofrer sozinho Vou sofrer sozinho Vou morrer A solidão está doendo em mim Volte pra mim Volte pra mim Volte pra mim Não, amor, o amor que eu vi nascer Pois você disse que carente assim Precisava como eu Flores vi então surgir e o sol E o sol nascer com uma canção que chega E faz feliz meu coração E assim sonhei demais Mas tão breve Tão breve você vem dizer Que gosta, que gosta de um outro alguém Que não olha, não olha seus meus ideais E a sorte que me deu Sou tão simples Que tão simples é a solução Me ensino o caminho Quero sair da solidão Sou tão simples Que tão simples é a solução Me ensino o caminho Quero sair da solidão DJ Júnior Saudade As músicas que no passado foram sucesso E hoje pura recordação Eu me dediquei demais Eu me dediquei demais ao amor O amor que eu vi nascer Pois você disse que carente assim Precisava como eu Flores vi então surgiu Flores vi então surgir e o sol E o sol nascer com uma canção Que chega e faz feliz meu coração E assim sonhei demais E assim sonhei demais Saudade Saudade Mas tão breve Tão breve você vem dizer Que gosta Que gosta Que gosta de um outro alguém Que não olha, não olha pros meus ideais E a sorte que me deu E a sorte que me deu Saudade 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 Batendo bem lá no fundo Eu tenho tanto pra te pedir O meu desejo é te possuir Vem me dar amor O teu coração O que eu mais quero é sentir você Na minha cama te dá prazer Vem me dar amor O teu coração O que eu mais quero é sentir saudade Essa paixão faz nossa verdade Vem, preciso de ter o coração Vem, amor Chega de tanta dor Leva esta solidão Salva meu coração Por isso Vem, amor Chega de tanta dor Vem, amor Leva esta solidão Vem, amor Vem, amor Vem, amor Vem, amor Salva meu coração Já Já Seu amor É o que me importa É o que me importa É o que me importa Vem, amor Vem, amor Amor E me engane Te feri Te feri Me feri E arrepentido Venho te pedir Vem, 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 vem Vem, vem Saudade 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 Qualquer coisa fácil pra te ganhar, eu quero mesmo é te cativar, é só você quem pode me completar. Pois seu amor é como um furacão, o seu calor me arrasta até no chão, vem, 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 vem. Te chamo, te chamo, eu te amo, vem me completar. DJ Júnior, saudade. Te chamo, eu te amo, vem me completar. DJ Júnior, saudade. Te chamo, te chamo, eu te amo. Saudade. Saudade. Te tenho na mira dos meus olhos, te desejo. Sempre tão linda em meus sonhos, eu te vejo. Nua como a lua, cor de prata, cor de prata. Meu corpo se encaixa, se completa com o teu, tão cheia de graça, formina, sonho meu. Pura como a chuva, quando cai do céu, quando cai do céu. Hoje quando acordei, eu me lembro, eu me lembro o que sonhei. Foi com minha costela, que papai do céu te fez. Você foi feita pra mim, sob medida, foi feita pra mim, com um pedaço de mim. Você ganhou vida com um pedaço de mim. Você foi feita pra mim, sob medida, foi feita pra mim. Com um pedaço de mim, você ganhou vida com um pedaço de mim. Saudade. 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 Hoje quando acordei, eu me lembro, eu me lembro o que sonhei. Foi com minha costela, que papai do céu te fez. Tão linda, tão linda. É saudade da melhor qualidade Como eu queria te encontrar Correr para os teus braços e falar O quanto ainda gosto de você Provar que agora tudo em mim mudou Já sei o que é sentir um grande amor Eu nunca mais vou te fazer sofrer O meu coração está clamando Volta, amor Sem ter você estou chorando Vem enxugar este meu pranto Como eu queria te encontrar Correr para os teus braços e falar O quanto ainda gosto de você Provar que agora tudo em mim mudou Já sei o que é sentir um grande amor Eu nunca mais vou te fazer sofrer O meu coração está clamando Vem enxugar este meu pranto Vem enxugar este meu pranto Vem enxugar este meu pranto Saudade 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 Amanheceu e preciso lhe dizer Estavas linda ao pôr do sol E o nosso amor eternizou O céu, as estrelas, a lua e o sol Quero te dar Pois você, meu bem, é tudo o que preciso Vem amor, vem ser o luar Vem ser as estrelas Pois meu céu não brilha sem você E é tão bom ver seu rosto dormindo Todinha minha ao nascer do sol Vem amor, vem ser o luar Vem ser as estrelas Pois meu céu não brilha sem você E é tão bom ver seu rosto dormindo Todinha minha ao nascer do sol Saudade Saudade